A-a-a-a-a-a-a-a-qui-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Namorão, namorão Seque, seque, sai escando O magrinho te distrai E você não tem medo Dá pra nós, dá pra nós Dá pra, dá pra, dá pra nós Dá pra nós Pra nozinha do Cesarão Que tá doidinha pra dar Meu corpo quer você Joga ela na parede E chama tua quadrilha Chama Geraldo Pozzi Pra rolar a puta rir Te deixa gamado Luluca, vilinha Mexendo a bunda como tu Deveria que todo bom de passa Elas vai Adoro essa vida Música Ano 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 Sego Tá escando O magrinho te destrói Já que você não tem medo Dá pra antes Tampbau Dampai Pra noz, pra noz, pra nozinha do Cesarão Que tá doidinha pra dar Eu vou cumprir você Joga ela na parede e chama a tua quadrilha Chama a Geraldo Posse pra rolar a putaria Te deixa gamar Nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Ficou do bonde passa, elas vai Adoro essa vida